Oi gente, eu sou Wesley e esse aqui é o Receitas Que Amo E hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita deliciosa com berinjela Mas eu não vou falar muito não, eu quero que você fale dessa receita, Andinho Porque ó, ele não curte muito berinjela, mas o que você achou dessa aqui, hein? E eu vou te falar que me surpreendeu, viu Wesley? Que eu torci o nariz mesmo, viu gente? Porque eu falei assim, hum, berinjela, não sou muito fã de berinjela, não sei o que lá Mas no final das contas ficou tão gostoso, ficou tão delicioso Que ó, a gente já teve que falar pra eu parar de comer Ó gente, essa receita, você coloca um queijinho por cima e esse queijinho ele dá uma escorrida Sabe quando dá aquela queimadinha no fundo? Essa é a parte mais gostosa, não é? A cocrância A cocrância Então ó, faz essa receita na sua casa que eu tenho certeza que você vai adorar Mas vamos pro nosso passo a passo Eu vou começar cortando a minha berinjela em fatias com mais ou menos meio centímetro de espessura Vou cortar em rodelas, quem preferir pode cortar no sentido do comprimento do legume Vou espalhar um pouco de sal sobre cada pedaço e deixa descansar por 30 minutos Vou deixar descansar no meu escorredor, esse processo é importante pra tirar aquele amargor que a berinjela tem Eu sei que tem gente que não se importa, se você gosta daquele amarguinho, pode pular essa etapa Mas eu prefiro fazer Depois desse descanso, você vai ver que formou uma aguinha escura no fundo do nosso recipiente A gente vai descartar essa água, mas a gente também precisa lavar as nossas berinjelas com água corrente Pra tirar todo o excesso de sal E agora sim, eu vou colocar as minhas rodelas de berinjela em uma forma que eu untei com um pouquinho de azeite Pode colocar uma bem pertinho da outra, porque elas diminuem bastante depois que vão pro forno E vou levar pro meu forno pré-aquecido a 230 graus, é forno médio, por 10 minutos Depois desse tempo eu tiro a forma, viro cada berinjela e devolvo elas pro forno por mais 10 minutos Enquanto isso, aproveita, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E agora que a nossa berinjela já tá cozidinha, a gente vai pro próximo passo Em cima de cada uma eu vou colocar um pouco de molho de tomate, mussarela, alguns tomatinhos cerejas que eu cortei em 4 partes Sal, pimenta do reino a gosto E parmesão ralado E agora vai de novo pro forno por 10 a 15 minutos, é só o tempo de derreter o queijo e tá pronta a nossa receita Se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um comentário pra gente aqui embaixo, escrito Berinjela sabor pizza É isso aí, um beijo e até a próxima receita Beijo gente, tchau